Música Música Você consegue captar as vibrações Vem até nós Quando vem a noite Música Mano, pior que mexe esquisito demais Música Música Olha, ele está no meio do morro Olha ele aí, olha ele no meio do morro Camufladão, velho Olha só, ele está descendo agora Cara, menos de um minuto Olha só Não, gente, vamos lá, mãe Não, não, olha lá Tá conseguindo ver ele ainda? Aham Tá no zoom máximo aqui Continua descendo Continua descendo Ele desceu muito rápido Olha as passadas dele E ele tem crime? Não, putz Não, é gigante É um gigante desse Ele está descendo É um gigante mesmo Ele vai para algum lugar Olha a rapidez Caiu atrás da pedra E aí 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 E aí